Oi toda visto como ela, é sim pra Miss Manoa de DJ FPX Com tapa da luta dela, me chama isso caputo Com tapa da luta dela, me chama isso caputo Agora eu só como ela, dando suco na costela Você vai voltar pra casa Quem mato, uma, na, sirica 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 Sentou mano 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 Vem ao P wondering Brasil e de diretamente é o verda pra via Vem ao P transporting e de diretamente